Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo damos continuidade à série de vídeos sobre o livro Como Falar e Como Ouvir, onde nós estamos analisando cada capítulo desse livro, escrito por Mortimer Adler. Agora estamos no capítulo 5, que tem o título Preleções e Outras Formas de Discurso Instrutivo. O Mortimer Adler explica que existe basicamente o discurso instrutivo, que é aquele que vai te trazer informações e que vai mudar ou agregar novas ideias. E ele explica as preleções. O que são preleções? Ou palestras, pode-se dizer assim. Antigamente tinha um significado próprio, uma preleção, que era como se fosse um discurso oral por um professor, onde ele tinha um discurso em que ele lia e comentava esse discurso. Normalmente isso era feito com obras clássicas, basicamente em escolas ou mesmo nas universidades antigas. Porém, com o passar do tempo, a preleção foi mudando o seu conceito. E atualmente a preleção ou palestra pode ser considerada como apenas uma apresentação oral ou falada. Então, no capítulo 5, o Mortimer Adler trata das preleções, um discurso oral que vai te trazer informações sobre um determinado tema. Ou seja, também chamado de discurso instrutivo. Lecionar, ou seja, dar uma aula, explicar alguma coisa, ele está associado basicamente à escrita. Por quê? A escrita exige basicamente o ato de reproduzir informações, o ato de ter a própria comunicação. E por isso a escrita está associada com o ato de lecionar, da mesma forma que o ato de escutar está associado com o ato de escuta. E existe então a diferença que o Mortimer Adler coloca do discurso persuasivo e discurso instrutivo. O discurso persuasivo nós já vimos no capítulo 4 do livro, que trata basicamente de como convencer uma pessoa, através dos seus argumentos, da sua fala, a fazer alguma coisa ou ter alguma atitude determinada. Enquanto que no discurso instrutivo é basicamente a ideia de influenciar a mente. Então existem esses dois tipos de discursos que devem ser levados em conta. O discurso persuasivo é mais prático. Ele tenta fazer com que alguma pessoa faça alguma coisa. No discurso instrutivo ele é mais instrutivo propriamente. Ele trata de informações. No discurso instrutivo ele pode ocorrer de diversas formas. Ele pode ser dentro de palestras, reuniões, conferências ou mesmo reuniões executivas, palestras na igreja ou qualquer coisa do tipo. Então ele sempre vai trazer informações, alguma aula, alguma coisa do tipo. Mortimer Adler passa então a analisar e a dedicar justamente sobre esse discurso instrutivo. O discurso instrutivo, especificamente, é um discurso ininterrupto. Assim como o discurso persuasivo e o discurso instrutivo podem ser discursos ininterruptos. Ou seja, onde uma pessoa fala e a outra vai escutar. Ouvir, para Mortimer Adler, é algo mais difícil do que ler. Porque quando você lê alguma coisa, o objeto de leitura está parado. Você pode parar o capítulo, depois retornar, você pode refletir. O tempo que você tem em relação a uma leitura, ele é mais ampliado. Enquanto o que ouvir é um ato imediato. Na medida em que a pessoa fala, você simplesmente escuta e assimila aquela informação. Não é possível com que você pare aquela palestra que esteja ao vivo, basicamente. E você também não pode fazer perguntas ao longo dela, somente no final, se você tiver alguma pergunta, etc. E se for disponível. Então é difícil ouvir, é mais difícil do que ler propriamente. A leitura te dá um norte, um tempo maior. Da mesma forma que prelecionar, dar uma palestra ou explicar alguma coisa, é mais difícil do que escrever. Porque o ato de falar propriamente exige algo imediato também, da mesma forma que escutar. Você traz a informação, você tem que organizar suas ideias e apresentar isso de forma imediata. Enquanto o que escrever, você pode simplesmente raciocinar sobre o que você vai escrever. Escolher com mais detalhes as palavras que você vai colocar no papel. Se você tiver encontrado algum erro, você vai poder eventualmente corrigir e trocar as palavras, etc. Então o ato de falar e de escutar, ele é mais dinâmico, mais rápido e portanto mais exigente em relação a quem vai falar e a quem vai escutar. E o ato de ler e escrever tem essa diferença que é um processo mais lento e tudo mais. Não que um seja pior que o outro, ou seja menos instrutivo do que o outro. Mas são formas diferentes de trazer informações. Uma forma mais dinâmica e mais rápida e outra que você vai ter demandado um pouco mais de tempo, se você desejar e tudo. Na pré-eleção, o momento de distração, ele compromete basicamente aquele momento. Se você está assistindo uma palestra e de repente você não presta atenção em um argumento, você se dispersa, praticamente aquela palestra vai ser desaproveitada, porque você perdeu um argumento central. Enquanto que na leitura você pode voltar a reler e tudo mais se você não prestar atenção, etc. É outro exemplo de dificuldade. Enfim, ele coloca essas decisões para justamente o leitor tomar consciência das dificuldades em relação à própria leitura e a própria escuta e também da fala e da escrita. Então, existem essas diferenciações que têm que ser tomadas. O leitoral deve ter basicamente, exigir basicamente das pessoas determinados talentos. Dar uma palestra, dar alguma informação exige determinados talentos. E esse talento, especificamente, é o talento de ator, onde você vai demonstrar certas expressões, você vai demonstrar um pouco da sua personalidade, gestos, dramatizar aquilo que você está falando. Isso tudo durante o pouco momento que você tem de apresentar aquela pré-eleção. Tudo isso com a ideia de persuadir o ouvinte, basicamente diminuindo ou eliminando preconceitos que as pessoas têm em relação ao tema ou em relação a sua própria pessoa. Na verdade, quando você vai prelecionar, as pessoas têm que saber quem é você. Elas têm que estar com você sobre o tema. Se as pessoas criarem uma antipatia inicial, dificilmente as informações irão ser interessantes para elas ou você vai conseguir cativar a atenção. Então, a primeira ideia é chamar a atenção de quem se está escutando. E, basicamente, a pré-eleção atende às três formas que já vimos no vídeo anterior, que trata basicamente do próprio discurso, analisando o etos, o patos, o logos. Toda pré-eleção vai ter também essa mesma linha. Primeiramente, o etos é trazer informações sobre você. Se aproximar do ouvinte, fazer com que ele sinta mais proximidade e sinta interesse pelo que você vai falar. Ou mesmo que entenda que você é uma autoridade no assunto e que, portanto, você vai falar algo que é interessante. Em seguida, o patos quer trazer as emoções, o vínculo do ouvinte em relação àquilo que você está falando. Normalmente, é um vínculo emocional ou mesmo que traga algum interesse em relação ao ouvinte. E, por último, o logos quer explicação propriamente, explicando de forma mais detalhada o tema. Então, o etos vai trazer essa simpatia inicial, eliminando os preconceitos que a pessoa tem sobre o tema ou mesmo sobre você. Após usar o etos, você vai usar o patos, que é aumentar, portanto, uma eficácia do discurso através do momento de eficácia. Enfatizando temas, enfatizando algum conto, alguma história que você está contando. O patos vai explorar as emoções e tudo mais. E, quanto mais abstrato ocorrer uma palestra, menos é possível ocorrer o patos. O próprio Modemada coloca isso no capítulo, que palestras que sejam muito acadêmicas, elas tendem a distanciar o ouvinte. O ouvinte tende a se distrair, tende a não prestar atenção. Então, as palestras, normalmente, têm que ser feitas com um pouco de emoção, tentar cativar aquele ouvinte. Então, quanto mais informal, pode-se dizer assim, ou seja, com temas e, basicamente, termos mais simples e mais comuns, as pessoas vão entender mais. Quanto mais, basicamente, acadêmicos ou próprios os temas, as pessoas vão se distanciar dentro do âmbito do público geral. Se você estiver falando, basicamente, com um público específico, técnico, aí tudo bem, terá, basicamente, atingido o seu objetivo. Mas as preleções de uma plateia geral, é interessante com que a pessoa que for prelecionar tenha se atentado ao nível daqueles que estão te ouvindo, basicamente. Observando aí com a plateia, como a plateia se situa e tudo mais. Então, para melhorar, é preciso ter esse contato com a plateia propriamente. E o Mostra de Mano dá uma dica aqui, que para melhorar o patos, é simplesmente necessário você utilizar de meios mais físicos. Utilizar de gestos, utilizar de expressões faciais e tudo mais. Porque quanto mais técnico que acadêmico, normalmente a pessoa fica parada e ela fala sobre determinado tema e passa as informações. Enquanto que, em uma plenação interessante, as pessoas fazem gestos, gesticulam, apontam e tudo mais, e tem expressões faciais. Então, isso é interessante, né? E o Mostra de Mano coloca que você tem que enfatizar a voz, colocar postura, trazer aí gestos, movimentos do corpo. Tudo isso contribui para enfatizar melhor aquilo que você está passando aí nas suas ideias. Além disso, o Mostra de Mano dá a dica de não ser condescendente com a plateia. Ou seja, você não pode facilitar demais a linguagem, facilitar demais o assunto. Porque isso faz com que a plateia não te respeite propriamente e elas não vão ter propriamente o maior proveito. Então, o Mostra de Mano coloca que sempre que for possível, você deve se arriscar de falar um pouco mais difícil. Não que seja algo totalmente incompreensível, mas que seja algo dentro do razoável para aquelas pessoas que possam entender. Então, você não pode facilitar demais durante a prejeção, né? Ser muito simples, mas também não pode ser muito difícil. Tem que ser aí dentro do termo razoável, que seja possível para as pessoas entenderem. E aqui, ele coloca uma frase interessante, né? As únicas preleções intelectualmente proveitosas são aquelas que aumentam o conhecimento de alguém e ampliam suas perspectivas. Basicamente, ele coloca as mesmas ideias em relação aos livros. Os livros que são interessantes para o Mostra de Mano são aqueles que são mais difíceis de entender, que as pessoas buscam e gastam mais energia para entender aquele livro. Da mesma forma, uma preleção, uma palestra. As pessoas têm que estar atentas para entender aquele tema e que, no final, trará algum resultado, trará informações que vão ampliar melhor o conhecimento daquela pessoa. E nisso, ele coloca que devem ser tomadas duas precauções. Primeiro, não ultrapassar demais o nível da plateia. E dois, assegurar que os ouvintes sabem, pelo menos, uma base ou têm alguma base para entender do que se trata, do que você está falando. E, por último, agora, o Mostra de Mano coloca, uma vez passado pelo Etos e pelo... Basicamente, passado por tudo isso, pelo Patos, agora você vai para o Logos. No Logos, você tem que explicar detalhadamente do que se trata, apresentar um resumo das suas principais ideias e ele coloca, basicamente apresentando resumos de ideias. É interessante que, para o Mostra de Mano e Adler, ao longo da preleção, você repita determinadas falas, determinados temas que você já ressaltou, para enfatizar, para que as pessoas possam, de certa forma, revisar o tema, onde você vai, basicamente, sempre ao longo do tempo, resumindo aquilo que você acabou de falar. Não de forma muito repetida, mas que seja de forma espaçada. E isso vai fazer com que as pessoas se situem na própria preleção e também fazer com que elas entendam melhor o que você está falando. E o Mostra de Mano acrescenta, ainda dentro das preleções, dois outros tipos que têm que ser analisados, o táxi e alexi. O táxi, táxis, é basicamente organizar o assunto, organizar o discurso, para que seja de uma forma coerente. Primeiro, colocando aí em proêmio, ou introdução, apresentando aí o desenvolvimento, que é o corpo principal, e apresentando uma conclusão, ou seja, que é chamada de peroração. Então, todo discurso vai ter essa ordem, introdução, meio e conclusão, que é uma forma lógica de apresentar suas ideias. No discurso persuasivo, ele deve ser mais eficaz, mais rápido, enquanto que no discurso instrutivo, ele tem que ser com um tempo razoável, de 30 a 60 minutos, mais ou menos. Então, na ideia de introdução, você vai primeiro chamar a atenção, se apresentar e tudo mais, buscando atingir aí um pouco do etos. No corpo principal, você vai dividir em partes, basicamente, cada parte que você vai falar sobre determinado assunto explicando. Você apresenta aí um resumo do que você está falando. E, por último, a conclusão, que é resumir tudo aquilo que foi dito e explicar, em síntese, o que você estava falando. Além disso, existe também a lexis, que é a preocupação com a linguagem que você tem ao longo daquela pressão, daquele discurso. Uma ótima hora eu coloco que você tem que observar quais são as frases que você está utilizando, se são frases claras, que são simplórias para as pessoas entenderem. E, além disso, colocar aí frases acima um pouco do ordinário, não utilizar uma linguagem muito simples. Então, esses dois âmbitos são frases que as pessoas podem entender e que não sejam muito simplórias, mas que também as pessoas não sejam levadas a acreditar que você está falando de uma forma muito simples. Então, esse é o discurso ininterrupto relacionado ao discurso instrutivo. Como você vai prelecionar e ensinar determinado assunto para as pessoas. No vídeo anterior, nós vimos o discurso persuasivo, que era como persuadir, como convencer as pessoas e tudo mais. Então, esse é o discurso instrutivo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Deixe nos comentários se você está achando interessante o que você acha sobre esse tema. Muito obrigado pela atenção. Até mais.